Abertura Abertura Passou longe do goleiro da equipe do Cascavel Cacima e cobrança de falta Quase era o primeiro O Hélio Tuchincha mais uma vez Deu troco, mas sem perigo Aí sem esperar Vem isso aí Um golaço do zagueirão preto Que mandou uma pancada No ângulo, olha só Vale a pena Ver e rever Para a equipe do Cascavel 1x0 Um golaço de preto E no futebol tem aquele velho ditado Onde passa um boi, passa um boiada Eri fez jogada individual Cara a cara e com Tranquilidade para fazer o segundo 2x0 Cascavel no primeiro tempo Olha só a festa da equipe do Cascavel Eri Veio o segundo tempo E logo no início de partida Os jogadores das duas equipes Se estranharam Olha um verdadeiro Acarrabo O árbitro Clécio Amarelou os dois Para botar ordem na casa A equipe euclidense do Nova América Estava viva na partida E tentava buscar um gozinho Para diminuir Mas as tentativas não eram positivas Aí veio o terceiro gol Descanteio cobrado E quem? Pica pau Meteu a cuca Para fazer o terceiro Olha só Alegria É o cara Vem de São Paulo O artilheiro da copa Pica pau Festa da equipe do Cascavel 3x0 Confira novamente Pica pau De cabeça E o Nova América Não desistiu Buscava um gozinho Mas estava um pouco complicado Nessa jogada Negubala Abriu espaço Mas chutou Sem direção Mais uma tentativa perdida Aí veio o quarto gol Da equipe do Cascavel Bola parada Na cabeça de quem? Pica pau É Ele mesmo Pica pau O segundo gol dele E o quarto do jogo 4x0 Cascavel Pica pau O artilheiro do campeonato Confira Novamente E para fechar o Castão E a goleada de 5 Eri sozinho invadiu a área E na saída do goleiro Com tranquilidade Fazendo o segundo gol dele E o quinto na partida Goleada Título já garantido Eri o mosqueteiro Confira 5x0 E no final Festa do Cascavel Campeão da primeira copa De algodões Edição 2018 É campeão ! É campeão сравusa O que é aquele ano O que é aquele ano É campeão